Atualmente, o uso excessivo de redes sociais, pautadas pela velocidade, onde conteúdos de curta duração são infinitamente fornecidos com base nos seus gostos e necessidades, identificados via algoritmo, moldam a alquímica cerebral causando uma série, um vício na dopamina gerada por essas pílulas de prazer causando a fadiga mental. Essa fadiga mental impede que o nosso cérebro consiga concluir tarefas, como ler um livro, estudar, limpar a casa, cozinhar e etc., sempre substituindo por outras atividades antes da sua conclusão total. Isso porque o cérebro está acostumado a substituir estímulos por outros mais fortes em apenas um deslizar de dedos, e isso acaba afetando a realidade, reduzindo bastante as capacidades do cérebro. Eu me considero uma pessoa viciada no celular porque eu não consigo me ver sem ele, eu já sou acostumada com os hábitos que eu tenho com ele no meu dia a dia. Eu sinto que o meu celular atrapalha o meu foco no estudo bastante, porque às vezes eu estou estudando e eu acabo me distraindo com alguma notificação, algum vídeo, algum áudio, essas coisas. Eu não consigo assistir filmes, séries longos por mais de uma hora, porque eu sou mais acostumada com vídeos curtos, tipo do TikTok, do YouTube, essas coisas. E eu assisto mais acelerado. Durante a aula eu sei que não é permitido o uso do celular, mas eu acabo quebrando essa regra às vezes para falar com os meus amigos durante a aula mesmo. Mas não proíbam, porque ele é uma ferramenta que os jovens de hoje todos usam, não é? Então procuro sempre adaptar o meu conteúdo a uma questão para procurarem no celular. Eu acho que assim eu faço um feedback, entendeu? Entre o escrever e a utilização da parte mecânica também. Se o professor estiver dando uma aula expositiva ou utilizando outro método de explicação que não seja envolvendo tecnologia, o celular vai atrapalhar, com certeza. Ele tira o foco do aluno, ele faz o aluno se concentrar em outras coisas que não a aprendizagem da disciplina, né? Então nesse quesito atrapalha. Aí se o professor estiver utilizando para fins pedagógicos, para pesquisa, enfim, para jogos didáticos, enfim, aí sim eu concordo. São retrógradas, eu acho, não é? Assim que não utilizam, né? A tecnologia tem a televisão, tem tudo, não é? Eu acho que a pessoa tem que se atualizar. Por exemplo, eu sou do século XX, mas eu procuro me atualizar no XXI, entendeu? Eu não vou lá só ocupar o quadro, os dias, entendeu? Não, eu utilizo as ferramentas necessárias. Concordo com a lei que proíbe o uso do celular na sala de aula, mas eu acho que pode ser um combinado entre os alunos e os professores, né? Se for um dia, se o professor naquele dia quiser utilizar o celular para os alunos pesquisarem ou utilizarem algum aplicativo até de edição de texto, criar infográficos, enfim. Na minha disciplina, por exemplo, a gente pode usar muitos recursos online, né? E aí nesses dias os alunos podem levar o celular para a escola. Ah, eu não concordo. Eu acho que isso aí, ela torna, por exemplo, muito mais, assim, agressiva no sentido de que a proibição é ruim, entendeu? Se eu não fizer uma adaptação ao meu conteúdo, quem perde sou eu. A proibição do celular na sala de aula é uma questão de bom senso. Ajuda no momento certo, no momento do bom senso que as criaturas têm que ter, não é? A profe pede. E aí é uma parte negativa essa aí, quando a pessoa não tem um bom senso, não é? De dizer, olha, ela não quer agora, entendeu? Eu tenho o meu momento para utilizar essa ferramenta. Então, um aspecto negativo que eu vejo do uso do celular em sala de aula é que muitas vezes os alunos, eles dizem que é para fins pedagógicos, entretanto, quando a gente vai observar, na verdade, eles estão jogando. E aí o jogo, ele tira totalmente o foco do aluno do que o professor está trabalhando em sala de aula, seja explicação, seja exercícios, seja leitura, enfim. No momento que eu estou trabalhando aquilo ali, por exemplo, pré-colombiano, eu estou trabalhando aquilo ali, tem muitos que dizem assim, eu estou fazendo a minha atividade, mas no fundo, no fundo, eles estão lá em outras, entendeu? E eu não tenho como segurar 20, 30 alunos dentro da sala de aula que estão fazendo exatamente. Sem falar que, claro, ele pode estar conversando com outras pessoas também pelo WhatsApp, que também vai tirar o foco da sala de aula. Então, esse é um dos aspectos que os professores acabam contestando o uso do celular em sala de aula, porque tira o foco do aluno do que ele realmente precisa estar atento na hora, no momento da explicação, enfim. A tecnologia é usada como bom senso, não é? Mas, se na tua casa há uma permissão, que tu fica o dia inteiro, a mãe está trabalhando, ela não vê nada, né? Então, nós estamos aqui fazendo o nosso papel da educadora, não é? Então, nós estamos aqui fazendo o nosso papel da aula. Então, nós estamos aqui fazendo o nosso papel da aula.